Com o objetivo de dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos por alunos dos cursos técnicos de nível médio e instituições públicas e privadas que oferecem educação profissional no Estado, foi aberta a 8ª Feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Profissional, Ensino Médio Politécnico e Curso Normal, a FECITEP. Desde terça-feira, a Casa do Gaúcho no Parque Harmonia em Porto Alegre reúne 101 trabalhos de pesquisa científica divididos em 14 eixos tecnológicos. A exposição fica na capital até sexta-feira. O evento, realizado pela Secretaria da Educação em parceria com o SENAC e SENAI, deve receber mais de 300 estudantes de várias regiões do Estado. O que mostra a qualidade desse trabalho, trabalhos alguns que serão apresentados, inscritos e certamente aprovados e irão se apresentar em outros países, em outras feiras. E assim nós vamos mostrando a qualidade da educação pública. Um dos expositores, o professor André Boton, da Escola Técnica Celeste Gobato, de Palmeira das Missões, desenvolveu um projeto de pesquisa que revela que o curso de técnico em agropecuária pode ser uma porta de inclusão social para jovens carentes. Nós fizemos uma pesquisa com alunos de instituições de caridade e tal, instituições que apoiam esse tipo de crianças. Nós pegamos alunos do oitavo e do nono ano do ensino fundamental e nós tentamos mapear o interesse dessas crianças sobre o curso técnico, sobre o conhecimento da Escola Técnica Celeste Gobato e as possibilidades delas de continuação no ensino, no caso, continuar os seus estudos e consequentemente a inserção delas no mundo do trabalho também. Os estudantes do curso técnico em agropecuária de Palmeira das Missões, que integram o projeto, confirmam o sucesso da pesquisa. É que ele mostra que o curso técnico em agropecuária pode ser uma porta de inclusão social para jovens carentes porque, graças ao nosso questionário, nós podemos ver que os egressos estão sim inclusos em postos dignos e que com o curso ofertado, que não é apenas o curso técnico em agropecuária, o ensino médio, dá qualidade para que o aluno ingresse em um curso superior, que não precisa ser necessariamente relacionado à agropecuária. Ou seja, que os alunos de baixa renda que nós pesquisamos podem ser incluídos na sociedade em uma profissão através do ensino ofertado pela nossa instituição. A programação da exposição prevê visitação nos dias 27, das 8h30 às 19h e 28, das 8h30 às 19h. A cerimônia de premiação dos trabalhos acontecerá no dia 29, a partir das 15h. O espaço também conta com praça de alimentação, palestras e eventos de bate-papo. O espaço também conta com praça de alimentação, palestras e eventos de bate-papo.